A verdade é a seguinte, não tem milagre. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, deixar o seu dislike, comentar o nosso conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupos preferidos de futebol no WhatsApp. Cada vez mais as pessoas estão chegando por aqui via esses links compartilhados no WhatsApp. Então sigam fazendo que tenha funcionado e é uma bela maneira de convidar novas pessoas e novos inscritos aqui para o canal. Falemos de cruzeiro, gestão, Red Bull e clube empresa, porque a crise no cruzeiro tem atingido níveis estratosféricos de má gestão, de rombo financeiro e de um futuro complicado do ponto de vista de como sair dessas dívidas, como voltar minimamente para o azul ou como minimamente ser equilibrado do ponto de vista administrativo. E aí, obviamente, muito torcedor olha para isso e fala, poxa, mas por que a gente não vira empresa? Está aí o modelo do Red Bull, o Bragantino, que é um modelo de sucesso, um modelo que bateu campeão da Série B, subiu para a Série A, um time com hoje todo um organograma de investimento bem claro, um time saudável financeiramente e com um futuro promissor. Uma coisa é a Red Bull, uma empresa mundial que investe no futebol como um projeto esportivo e algo que agrega valor à sua marca, faz parte do plano de expansão da Red Bull, passar por essas instituições esportivas e, obviamente, para isso precisa se consolidar com sucesso. Isso aconteceu na Áustria, aconteceu na Alemanha, acontece nos Estados Unidos, isso aconteceu na Fórmula 1. A Red Bull não entra no esporte como uma aventureira, ela faz todo um plano de investimento, todo um plano esportivo e é um modelo que, sim, esse modelo funciona. Primeiro que é uma empresa de sucesso internacional e uma empresa que tem o esporte como pedra fundamental hoje da sua estratégia de marketing e já há muito tempo. No Brasil, a gente tem clube empresa desde os anos 90 com a União São João, que foi um modelo bom no início, mas que hoje está aí o clube parado e suspensa as suas atividades. Nós já tivemos vários clubes com modelo de clube empresa e muitos, muitos, a maioria, inclusive, que não deu certo, porque no Brasil há um padrão de clube empresa que pega camisas menores ou de menor investimento, se apropria daquele clube ou praticamente aluga o clube e fica com uma barriga de aluguel para tentar gerar jogadores e gerar lucro em cima dos jogadores. Então, a esportividade do projeto não é a prioridade. A prioridade é você gerar lucro em cima dos jogadores que você produz. Se esse modelo for replicado em clube grande, a tendência é que seja trágico o final, porque você vai ter uma sede por lucros e não necessariamente uma sede por títulos ou uma sede por competitividade, por mais que muitas vezes o lucro e o dinheiro tragam a competitividade. Mas se eu tiver apenas o olhar do retorno financeiro, a tendência é que eu esportivamente me empobreça. O melhor modelo recente no Brasil é o que fez o Flamengo, que segue sendo um clube estatutário no modelo tradicional, porém, com o CPF do presidente vinculado à gestão, com uma clara responsabilidade administrativa. O cara não pode brincar de gerir, porque o que ele gerar de rombo ali vai ser cobrado do patrimônio dele. E isso aconteceu em outros clubes que hoje, em termos de administração, eles são bem geridos. Isso aconteceu no Bahia, que precisou de uma crise tremenda para ter uma mudança radical na sua forma de gestão. Isso aconteceu no Fortaleza, aconteceu no Ceará. Clubes que hoje são muito bem administrados, mas que precisaram de um choque lá atrás e de um momento de paciência. Falaram, cara, aqui a gente vai cessar um pouco os investimentos malucos e a gente vai organizar isso daqui, porque esse dinheiro que aparentemente não é de ninguém, é como se o clube fosse um estado ou um município, que o dinheiro é público e é como se não fosse de ninguém, na verdade é de todos, esse dinheiro precisa ser melhor tratado. Porque o problema não é a arrecadação, os grandes clubes arrecadam. O problema é quanto sai, como sai, para onde sai e a projeção desses gastos. Porque aí leva o clube a antecipar receita, antecipar dinheiro de televisão, se endividar com folha salarial para tentar emergencialmente ganhar algum campeonato. Aí você gera um rombo lá na frente, isso aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro. Então o modelo estatutário, ele é problemático? Ele é problemático. Tanto que já há mais de 20 anos que se tenta a história do clube empresa no Brasil. Já foi obrigatório, em algum momento deixou de ser. No primeiro momento, quando era obrigatório, os clubes conseguiram protelar. Falaram, cara, vamos fazer essa transição devagar, vamos fazer isso devagar. Porque quanto mais empresário for, ou quanto mais profissional for, pior para os dirigentes, que vão ter que dar satisfação, que vão ter que, de fato, colocar o seu na reta. Hoje, administrar um clube de futebol no Brasil, o padrão é como se você fosse, muitas vezes, um prefeito de uma cidade. Ou, historicamente, foi assim. Você passa o problema para a gestão seguinte e tem, às vezes, zero responsabilidade com quem vai assumir. Às vezes, até porque quem assume é a oposição. Então, como o futebol é um ambiente político também, tem muito a ver as gestões, as irresponsabilidades de gestão. Então, o melhor modelo, que não é um modelo fácil, é o modelo que o Flamengo implementou. O modelo do Red Bull, Bragantino, é um modelo que funciona, mas que é raro, que não dá para estabelecer como regra. No Brasil, clube e empresa mais deu errado do que deu certo. Hoje, já não é mais obrigatório, é opcional mudar. O Botafogo criou lá esse A, o Figueirense foi um exemplo, que criou lá sua holding e deu muito errado. Outros clubes, se você olhar a Série B de 2019, se você olhar a galera que lutou contra o rebaixamento, ou que foi rebaixada, boa parte, a maioria, é gente que ou fez esse movimento de arrendar o seu departamento de futebol para uma empresa, ou virar empresa, ou agregar uma holding para administrar junto. Então, assim, não é um modelo automático. O Red Bull, Bragantino, não é a regra. Agora, que os dirigentes precisam ter responsabilidade nas gestões, eu não tenho dúvida nenhuma. O Bayern de Munique, por exemplo, 49% do seu controle nas mãos de três empresas. Então, hoje ele é um clube empresa, só que ele está sendo gerido pelos diretores, ou pelos sócios, ou enfim, pelo Conselho Bayern, e os outros 49%, o poder fica nas mãos da Audi, da Adidas e da Allianz, que são empresas seríssimas e que não vão brincar com o Bayern. Quando você faz esses contratos, você precisa, se você quer virar uma empresa, você pode fazer como o Bayern fez, mas manter parte do controle, ainda mais de clubes altamente tradicionais, nas mãos de conselheiros, ou enfim, de sócios, ou parte da torcida, que é para que não se perca toda a tradição ali. E tem modelos e modelos. Você tem o modelo na Premier League de um dono único. Isso aconteceu lá com o City, aconteceu com o Chelsea, enfim. Em muitos casos deu certo, em outros casos menores não deu certo, porque também você está ao bel prazer do cara, ah, não quero mais investir, fecha. E aí você faz o que com aquela tradição toda construída? Então, isso não é fácil. É um modelo complexo, lenta a transição. Tem outro projeto tramitando de clube empresa no Brasil, que você pode ser LTDA, você pode ser SA, você pode ter sócio, pode não ter sócio. Existem modelos hoje em discussão, mas que incomoda muito o dirigente, que não quer botar o seu na reta, e que vai perder poder estatutário dentro do clube. Então, você tem uma disputa política grande aí. E mesmo que a transição seja feita, ela não é garantia de sucesso. Agora, quanto mais responsabilidade, melhor. Repito, o exemplo que nós tivemos recente, do mundo ideal, é a reformulação profissional que aconteceu dentro do Flamengo, mantendo a sua estrutura, mas, obviamente, usando uma logística de pensamento administrativo de uma empresa privada, de gente com muita experiência em gestão de dinheiro. E, ajeitando as finanças, o resto veio a rodo. É um modelo simples? Todo mundo pode ser Flamengo? Não. Mas eu diria que hoje é mais fácil fazer o que o Flamengo fez do que fazer o que o Red Bull Bragantino está fazendo, que é raro. Não tem tantas Red Bulls no mercado para fazer o investimento que foi feito em cima do Bragantino. Até porque a Red Bull, repito e reforço, tem um projeto de sucesso em outros países. Então, no Brasil, é só consequência do que ela já faz. Então, é preciso ter muito cuidado. O fato é, não dá para continuar como está, as pessoas gerindo o clube como estivessem gerindo irresponsavelmente o seu município ou o seu estado, achando que não tem o dia de amanhã. O amanhã chega, e, às vezes, cobra uma conta alta, como cobrou com o Cruzeiro. Agradecendo a sua paciência, a sua audiência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like, se deslike, compartilhe o conteúdo, e volte sempre. Vá, mas volte.